Galera, Henrique aqui de volta, mas não vai ser no modo carreira, vai ser um tipo diferente de vídeo. Libertadores da América com o Peixe. Vamos pro vídeo. Galera, a gente vai pro jogo aqui da Libertadores. Eu vou mostrar aqui a escalação do nosso time do Peixe. A gente tá no estádio do Tigre aqui, com muita gente lotada, mas a gente tá com o Peixe. A gente é o primeiro no Grupo G. A gente tá com o time contra o Tigre, contra nós que é o primeiro. Olha isso. Vai começar o jogo e começou o... Eita, o Marcos Leonardo vem pro ataque. Mesmo se ele não tá no... No... Em 2024, no Peixe tá aqui. Ai, velho. O Tigre vem pro ataque. E a gente roubou a bola. Dá pra Marcos Leonardo... Eita, a gente roubou a bola. Agora vai. Vai, Marcos Leonardo. Isso! Debrou um! Ih, o goleiro fechou o gol. A gente vai cobrar o escanteio e... Ih, a gente perdeu. Nossa! Tive que dar um carrinho. Porque senão não tinha como... Ah, não! O Tigre vem pro contra-ataque do contra-ataque. E o Marcos Leonardo pegou a bola. Correu! 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 Agora o Peixe! Agora o Peixe! Agora o Peixe! Mano! Meu Deus do céu, mano! A gente tá aqui, ó. Mas o Tigre roubou a bola. Tá. Olha isso. Eu dei um carrinho. E o Marcos Leonardo vem pro ataque. Não é assim, mano. Toma carrinho. É a cartão amarela pro Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo vem pro ataque. Ai, mano do céu. O Marcos Leonardo veio pro ataque. O Peixe não desistiu! Gol! E abriu o placar... Pro Peixe! Golaço! Do Marcos Leonardo. Aê! A gente tá ganhando de 1x0. E a gente deu uma caneta. Olha isso que jibre. Deixa eu botar aqui. Ih! Faltassa! Briga! Em campo. Marcos Leonardo vai tentar assim, ó. Uma bola de trivelanha. Olha isso! Vai pro gol! Não! Ai! Eu tentei tirar em cima da linha. Ah, não. O Tigre veio pro contra-ataque. A gente tá vindo pro ataque. E a gente deu uma cavada! Não foi! O Peixe tá lutando demais pra fazer esse gol. Olha isso! Eles empatam o jogo, mano. Olha isso! Que golaço dos caras! Nossa! Sem chance pro João Paulo. Nossa! Tigre 1, Santos 1. Mas a gente vai virar esse jogo. A gente vai virar pra 2x1. E vai ser agora. Ih! Marcos Leonardo! Tentou, mas vai acabar o primeiro tempo. Acabou. Olha isso! O time do Peixe vem trabalhando a bola. E o Marcos Leonardo arrancou. E ele vai! Não foi! Meu Deus do céu! Nossa! Nossa! Que chute mais horrível! Não, Marcos! E o Peixe vem pro ataque. Eita, mano! Meu Deus do céu! Não! E o Marcos Leonardo vem pro ataque! Falta! Ih! Vermelho! Ha! Ai, mano! Eu acho que eu fiz muito forte. Hum! E o Peixe vem pro ataque. Tá. Eu vou tentar me livrar da defesa. Não, mas a gente perdeu. A gente pegou a bola. Ih! Ele foi! Golaço! No cantinho! Animar toda a torcida do Peixe! 2x1 em cima do Tigre! Golaço! A gente roubou a bola. Deu o passe. A gente foi no cantinho do goleiro. E a gente passa por 2x1 em cima do Tigre. Não, o Tigre vem pro ataque. E a gente pega a bola. A gente vem conduzindo. A gente teve que dar o passe. A gente dá o passe de volta. E a gente vai tentar roubar a bola. E a gente vai tentar roubar a bola. A gente não vai conseguir, né? A gente roubou a bola. Deu o passe por cima. E a gente veio pro ataque. Campo de ataque. E a gente vai dar um cavadinha. E sobrou por gol livre! Gol! 3x1 em cima do Tigre e fora de casa. Na estreia da Libertadores da América! Olha isso aí! Juntou todo mundo até por esse golaço. Que abre 2 de vantagem. A gente tentou a cavadinha. Não deu. Nem o gol ficou livre pra fazer. A gente pode terminar, né, galera? Esse episódio da Libertadores por aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo da Libertadores da América. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente é torcedor do peixe. Se você também é, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo episódio da Liberta! Falá!